Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um soro de vitamina C caseiro Mas antes de tudo, curte, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente E agora eu vou mostrar para vocês com o que eu vou fazer esse soro Limão Ah Paulo, mas limão não queima a pele? Calma, eu vou deixar aqui em cima para vocês nos cartões um produto que chama IVC Que é um sérum de vitamina C mesmo Caso vocês tenham interesse em conhecer e comprar realmente um produto de vitamina C Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo sobre um produto Porque a vitamina C, gente, é maravilhosa para a pele Porque ela combate os articais livres, ela clareia a pele Porque ela ajuda a combater a hiperpigmentação Ela é rica em ácidos graxos e antioxidantes Então ela vai fazer maravilhas na sua pele E eu vou deixar lá no final também uma dica de como potencializar Agora eu quero falar o seguinte Gente, a vitamina C, depois que você descasca a laranja, descasca o limão Ela vai oxidando e vai perdendo um pouco a vitamina Então assim, você vai, vou explicar como vocês vão fazer Vão pegar o bonitinho do limão Eu faço com limão, eu falo laranja, mas eu faço com limão Mas vocês podem fazer com laranja também, porque tem vitamina Só que assim, a laranja vocês vão desperdiçar mais Porque ela é maior E aí você vai jogar o resto do produto Aquilo que sobrou basicamente fora Então, utiliza o limão Tá? Por esse motivo Não que a laranja é ruim É suco de meio limão Tá? Para uma quantidade de água Ah, como que eu vou saber a quantidade? Gente, sempre mais água do que limão A quantidade não importa Entendeu? Espreme seu limão ali no copo A quantidade de limão que deu no copo Você coloca um pouquinho a mais de água É essa a quantidade Ah, eu posso passar o limão puro? Não E assim, isso para a pele normal Para a pele sensível Você sempre coloca uma quantidade de limão Para duas quantidades de água Tá? E para a pele normal Uma quantidade de limão Para a mesma quantidade de água Com um pouquinho mais Só isso E aí vocês passem na pele de vocês Com um disco de algodão Movimentos circulares E passem Gente, dica importante Não usa durante o dia Não tenha exposição solar Com isso no rosto Por quê? Porque pode causar queimadura Pode causar mancha Isso de dia, tá? À noite Tranquilo E assim Agora chegou a parte das dicas Porque eu não gosto de fazer vídeo longo A primeira dica A principal vai ficar por último É Vocês Quando for fazer Para vocês poderem usar duas vezes Porque essa vitamina Ela vai perdendo Ela vai oxidando E ela vai desaparecendo ali na água Vocês façam Depois que o sol se pôs Vamos pôr aí umas sete horas Passem ali na pele Sete horas da noite Assim que vocês fizeram Vocês já passem Tá? E aí Vocês guardem Em uma vaselinha com tampa Dentro da geladeira E antes de dormir Passa novamente Entendeu? Aí você já pode descartar É Aquela água Aquele soro de vitamina C Você já pode descartar Porque no outro dia Ele já Basicamente não vai ter mais a vitamina ali Tá? Porque dura muito pouco Não muito pouco É Mas Não dura Assim Muito Tempo Ali na água Tá bom? Então assim Façam sete horas da noite Mais ou menos Que dá para vocês usar duas vezes Com bastante Eficácia Tá bom? E agora o seguinte gente A outra dica Né? Que aí eu já vou voltar nessa primeira também Faça com água gelada Tá? Então a hora que vocês forem colocar a água No suco de limão Coloca aí uma água gelada Por quê? Água gelada fecha os poros Então vai te dar uma É Um resultado melhor ali Né? Com seus porinhos fechadinhos Bonitinhos Tá bom? E ajuda Né? A fechar os poros a longo prazo Também A água gelada E a vitamina C Claro E gente É Por isso que eu falei Eu vou voltar na outra dica Porque Você vai deixar na geladeira Vai ficar Mais geladinho Vai ficar Fresquinho Da mesma forma Ou até um pouco mais E aí a hora que você aplicar novamente Pra dormir Sabe? Você vai sentir aquela pele fresca Sabe? Ele vai também Né? Fazer pela segunda vez Né? Porque você já aplicou E vai aplicar novamente Ele vai fazer pela segunda vez É Aquele processo Pra fechar Os seus poros Por causa da água gelada Eu tenho até um vídeo aqui Falando de passar gelo no rosto Eu vou deixar aqui nos cargos também Pra você ver Pra vocês verem Porque é muito bom Então gente É Esse vídeo Não é uma coisa aleatória não É um segredo Das sul-coreanas Entendeu? Um dos segredos dela De beleza E se vocês forem ver As peles delas São peles Perfeitas Por quê? Porque elas cuidam Elas fazem massagem no rosto Eu pretendo Trazer aqui mais dicas Sul-coreanas Né? De beleza pra vocês Tá bom? Eu vou ler mais E vou vir fazer Porque eu gosto de ler Pra mim Trazer pra vocês Uma coisa Que presta Tá bom? E não se esqueça Em hipótese alguma Limão Puro Na pele Não Limão É Esse soro De limão Esse soro De vitamina C Falei soro de limão Mas esse soro De vitamina C De dia Não É Seguiu as minhas recomendações? Fez 7 horas da noite Usou duas vezes No outro dia Descarta Eu já tenho que descarta A noite mesmo Porque não vai ter mais Né? Eficácia no outro dia Ah, eu posso fazer todo dia? Gente, não tem necessidade De fazer todo dia Tá? Faz duas, três vezes Na semana Até porque O excesso de vitamina C Na pele Aumenta a oleosidade Entendeu? E pode Te acarretar espinhas E você não quer isso Você quer uma pele perfeita E esse foi o vídeo de hoje Gente, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau